Eu tô aqui de ressaca Construindo um drone Wonderwolf Eu estaria de boa Se eu não tivesse bebido E agora o que eu faço Com a dor de cabeça Que coisa fantástica Ontem eu tomei um bolo bacana Vai vendo Ontem eu fui lá no karaokê Tem uma menina lá Uma moreninha Que eu sempre quis estar Rala nela E ela nunca me deu mole Ontem depois Que eu cantei lá E falei que tava caindo fora Não é que a mãe me deu mole Gente, eu fico pensando Por que não deu mole antes? Falei com ela Vou até te dar um pega Mas você sabe que eu tô indo embora Será que a pessoa pensou assim Não, vou ficar com esse cara Porque ele vai me levar junto com você Me leva junto com você Não vai levar não Fala a verdade Mulher é um troço complicado Pra caramba Nunca me deu mole Fala que eu tô mudando Começou a chorar Eu sempre gostei de você Por que não deu logo então, minha filha? Fica fazendo com o doce aí Se não der, a terra come Alguém vai comer Ou eu ou a terra Vamos falar aqui Esse vídeo aqui é fácil Ah é Eu tô fazendo um drone Eu disse que eu ia estar de ressaca Num dia e fazer o drone Agora eu vou precisar de uma chave Pra abrir esse troço aqui Pra tacar um óleo Sem contar que a placa Vai dentro dessa Carcaça metálica Isso vai ficar legal, cara Vai ficar legal Tô com umas ideias muito legais Pra pôr nesse drone Ou E vou ser sincero, viu Eu tô suando igual uma chaleira Rapaz, ontem eu tomei um golo Que foi espetacular Eu tenho que passar alguma informação Nesse trem aqui Ah é Os alunos que Manifestaram interesse no curso Eu estou digitando hoje As matrículas, tá? Tem alguns alunos que são eufóricos Ih, fez minha matrícula Fez minha matrícula Primeira coisa que vocês vão aprender É a paciência Se não tiver paciência Acaba fazendo besteira Cara, esse negócio aqui Vai ficar muito Militarizado Hum Se essa lanterna fosse um pouquinho menor Ia ficar mais chique ainda Ou Eu vou mexer aqui, tá? Ninguém vai ver o drone Eu vou ver se eu consigo achar Pra comprar um disquinho Porque aí quando ligar o drone Ele vai fazer a musiquinha E logo em seguida Wonderhofer Morderforker Folksbord Terri 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 Seria lendário, velho Ai Um suco de caixinha Ai, ai, ai O cara do sorvete tinha tudo pra passar Hoje, olha lá Não tá chovendo nem nada Eu vou trabalhar aqui, viu gente Vou mostrar pra vocês como é que ficou O lugar onde eu trabalhava Olha as paredes Imagina se eu tivesse essa organização todo esse tempo Olha As paredes do casebre Ficaram brancas E Popotudas Se eu fosse organizado Já pensou, rapaz? Eu ia ter morado aqui Arrumado a casa Ia ficar muito da hora Ai, que fantástico, né? Ah Os alunos de fora do Brasil Que vão fazer o curso em espanhol Eu mandei pra vocês um e-mail Com Os dados que eu preciso Pra matrícula E pessoas que acompanham o meu canal Eu não tô respondendo nada no Facebook Porque eu fui bloqueado Eu não entendo o que tá acontecendo na Venezuela, né cara? A economia do país tá ruim das pernas Daí eu entrei num grupo lá Drones Venezuela Aí eu coloquei lá as informações do curso Eu coloquei lá que eu não cobraria O valor do curso de alunos interessados da Venezuela Que eles teriam que conseguir os materiais apenas Você acredita que seis pessoas denunciaram o meu post? Na moral, velho Pessoas de lá Do grupo da Drones Venezuela Aí o meu Facebook me bloqueou por 30 dias Eu penso um negócio, cara A economia do país já tá ruim E a gente quer ajudar de alguma forma E uma meia dúzia de pessoas E uma meia dúzia mesmo Que foram seis Uma meia dúzia vai lá e denuncia um post Que estranho, né? Muito esquisito Paciência Não sou eu quem preciso de ajuda A Venezuela precisa de ajuda Muitas vezes uma mudança econômica Começa com uma mudança de atitudes, né? Eu estava olhando O preço das coisas nas televisões E realmente é absurdo, hein? Absurdo pra caramba Mas se alguém da Venezuela E conseguir ver esse post Esse vídeo E quiser fazer o curso Eu mandei o que eu disse Ah, eu não vou cobrar O valor do curso de alunos da Venezuela É de uma Bom, vamos lá Que eu tenho que trabalhar aqui Eu tenho que limpar a casa Vou fazer a primeira parte do drone Wonderhofer Fogos, boro, morder, foker, terrier, terrible, terrible Estou digitando as matrículas dos alunos do próximo curso O que mais eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que testar alguns drones ali Que vão embora amanhã Meu vizinho está começando a fazer um churrasco Então eu tenho uma missão importante Vou subir com um drone ameaçador E vou ameaçar boicotar o churrasco dele Sem dúvida Que loucura, hein? Por fim O meu interesse maior nessas turmas de drones Não é econômico Alguns de vocês não sabem Eu sou antropólogo Esse conhecimento que eu tenho de drones Não chega perto do que eu conheço de antropologia Eu sou uma pessoa muito requisitada nessa área Eu não dou aula de antropologia Eu faço macroestudos Considerando o planeta inteiro Porque estudos antropológicos locais Ou por amostragem Não levam a resultados tão precisos Quanto uma pessoa que tenha capacidade mental Para poder fazer um estudo de macrosociologia humana Considerando toda a população mundial Suas culturas, economias Produção de riqueza Produção de alimentos Utilização de recursos naturais renováveis ou não Taxa de natalidade Taxa de mortalidade A cultura histórica, social Entre outras características De todas as nações Ao mesmo tempo Para poder fazer isso Apenas um supercomputador Ou uma pessoa que nem eu, sabe? Porque É humanamente impossível Mas como eu consigo fazer isso Então eu sou muito requisitado nessa área Entidades Órgãos governamentais Políticos de vários países Antes de propor suas legislações portas Me perguntam O que deveria fazer Eu vou lá e falo Mas infelizmente Os dogmas políticos e religiosos Imperam o mundo Mas o meu interesse em relação a drones Para formar essas turmas É visando eventos que acontecerão Em algumas décadas O Covid deu provas de que a humanidade atual Não está preparada para certas coisas Quando o transporte através de drones For mais intenso Além de ocorrer um esmaecimento Da utilização de recursos naturais Não renováveis fósseis Para movimentação de veículos As populações estarão mais preparadas Para certos tipos de pandemia Tendo em vista que não haverá necessidade De tantos deslocamentos Por exemplo Imagina só se os drones já estivessem bombando por aí Época de Covid Já pensou que dá hora Você não precisar ir no supermercado Da sua casa mesmo Você entra lá, digita O drone traz a parada para você Olha que top Claro Temos uma cultura um pouco arcaica Em alguns países No Brasil também De não conservar as coisas Mas como eu disse Eu viso eventos futuros De décadas Até lá Talvez a humanidade Aprenda um pouco mais Sobre caráter, moral, decência e tecnologia Eu estou aqui para ensinar a parte de tecnologia O restante não tem jeito Então é isso Vamos trabalhar um tiquinho aqui Fui 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 Fui